Olá pessoal, dando continuação ao dia de videozinho para vocês aí, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Sandra Bandeira Família e Natureza Estão no dia nublado pessoal, acinzentado assim, uma leve chuvinha, bem fininho, um véuzinho só Mas um dia muito abençoado por Deus, né pessoal, glória a Deus, que Deus nos permitiu nos acordar hoje Então vamos glorificar o nome de Deus, ter gratidão no nosso coração Quanto mais a gente reclama, mais coisa ruim vem, quanto mais tu glorifica e agradece, pelo menos e agradece e é grato, melhor vai ficando a situação pessoal Então a gente que escolhe, né, se a gente quer reclamar ou se a gente quer agradecer, né Silvio? Sim, a gente começou a gravar o vídeo bem onde a gente parou ali mesmo, pessoal Então vai dar as sequências aí do primeiro vídeo lá que a gente foi fazer para o Giovanni Do segundo de Palmital e o terceiro agora para ir para o Osório Uma sequência aí já é rumo do vídeozinho que o Giovanni pediu, já vamos indo Aqui é o Mercado É o Mercado, tinha um voão Aqui que é o Centrinho de Palmital então, acho É, eu acho que é aqui pessoal, o Centrinho Tem Mercado e Material de Construção, fala ali Então tá hoje é dia de lixeira pessoal Precisa ver que chique, tu viu que chique a lixeira? Uma meia aguinha de material, tudo pintadinho, tudo direitinho, que capricho, que organização pessoal Aqui nós estamos em Palmital, pessoal É, Palmital Vindo rumo ao Osório agora Vindo rumo ao Osório, vamos ali ver como é a cidade de Osório Passear com vocês ali para ver como é que está o Osório hoje Como é a cidade de Osório Não tem, o Nolo não tem como pesquisar, né Nolo? Vem de uma casa Quantos habitantes em Osório, assim, algo que fale sobre Osório Vou tentar Até Palmital, né, nós podíamos ter perguntado Vê Palmital, Nolo, quantos habitantes tem em Palmital, Rio Grande do Sul Viu pessoal, aqui tem mais casa Se vai, tem uma sentadinha lá para dentro também Se quer uma igreja, não é uma casa E agora começou com um churisco Peloito, a gente vai pegar até a 101 lá, eu acho Ah? Ou não Não, acho que vai por dentro daí A gente não conhece aqui, né pessoal? É, a gente aqui A gente nunca passou, né? A primeira vez que nós estamos vindo é junto com vocês aqui Palmital Palmital Isso Quantos habitantes? Por que tu não fala, não? Ele não achou ainda Mas é só falar? Não, Diva, ele não achou a informação ainda, eu acho Ah, é isso Não achou, né Nolo? Não achei ainda Tem que perguntar quantos habitantes tem em Palmital Não dá Por que? Tá sem internet? Sem conexão Ah, então Ah, então aqui é, pessoal, aqui é complicado O sinal, né? Mas como que no Holandão, ele não tinha internet Mas tu compartilhou a minha com a dele, né? Com ele, né? Ah, ele pegou da sua? Da outra vez foi, agora dessa eu não sei Ah, tem uns banhadão ali com a esquerda Tem pessoal que tem bastante opção de pesca Já sabe, senhor, quando quiser vir pro lado de Palmital Tem bastante vala É, mas é, todo lugar fechado Só aquelas valas lá do começo, hein? Sim, as valas Tô falando das valas Ah, pessoal, aqui tá bem bom pra ser interior, né? É, asfaltinho Aí Asfalto sinalizado Tem um trator ali, ó Sim, tá vendo um trator ali Uma cabaninha bem bonitinha Com vidro ali Bem legal, ó O senhor cumprimentou, né? Bem sério Parece daquele senhor que nós vimos ontem, o senhor, né? Daquele povo, né? Eu até pensei que ele não ia cumprimentar a gente Mas não cumprimentou Cumprimentou É que não tá esperando, né? O barulho do trator já impede um pouco de ouvir a buzina, né? Ah, mas a buzina da esporteira é um estrondo de forte Aí que casinha, hein? De madeira, ó Acho que tem uns quatro quartos, cinco quartos Hum, a casa tá sendo construída Ó, tem várias casinhas lá pra dentro Pra morar aqui tem que ter um carrinho mesmo, pessoal Ou uma carroça, né? Tem um vilarejo lá pra dentro, lá É, senhor? É É, aqui não vamos ter Não consegui Já perguntou? Ah, é, se não tem internet Já deixa aí nos comentários Se tu moraria no interior ou não Qual o teu pensamento Ali colocaram um tanquinho de lixeira Ah, é, a diferença de lá pra cá, né? A lixeira lá, pessoal Tô quase ouvindo morar lá na lixeira De tão bem limpo e organizado Que é o troço É uma meia água, assim Tudo pintadinho, novinho Quem que não vai querer Acabado? Tudo acabado? Tudo acabadinho Tudo direitinho É uma madeireira, ó É bem grande? É, palmitão Madeireira palmitão Como é que aparece isso aí Não aparece quantos habitantes? Mas eu li ali Ah, tá Às vezes dá uma bugada, pessoal Dá uma bola É nóis, pessoal Se não é, não é nóis Dá uma bola que às vezes dá uma bugada no sistema Se não é, não é nóis, né, Silvio? Tranca ali o Windows Família é muito unida Mas também é muito oriçada O negócio é pedir perdão Errar, mas pedir perdão Mas acabam pedindo Tudo que a gente tá O dia que a gente tá Não consigo ver Não consigo até iniciar uma rota Mas esse daí Esse de ver as coisas, não Ah, então tá Ali tá saindo outra construção Bem grande ali também Eu acho que é uma mecânica, hein Ali até Como é que é o nome? Tá, até é um alcançamento Tipo um vilarejo também Pode sair ali Oh, devagar Mas quem é que vai correr aqui, pessoal? E não tem escola Não tem nada Não tem nem lógica Pra começo Já não tem lógica As vacas As vacas Os terneiros Tem que ler ali devagar Não, digo Atropelar o seu animal Aham Não tem nem lógica De ter devagar ali Não me leva mal É porque em algum lugar Eles tinham que largar Esse devagar Daí largar ali Que nem é preciso Que nem aqui Devagar curva Ah tá Aqui ainda tem Para se ultrapassar Só que não tem carro Para se ultrapassar De repente no verão Ai meu Deus É de repente Ah pessoal Pensa num lugar calmo Assim, tranquilo Já tô quase dormindo Pessoal Já me deu sono Já me deu soluço Já me deu vontade De dormir aqui Não, tô brincando Pessoal Mas é bem calmo Bem gostoso mesmo Olha o ventinho Uhul As plantas Bailando ali Os garotinhos Tentar procurando sossego Em um lugarzinho Para morar Tranquilo aí Pois é né Que seria Do mundo Se todos gostassem Da cidade Morria tudo de fome Até a gente fica Meio assim lá Né Aquele serrenduto Para vender É uma fazenda Que tá diminuindo O tamanho de Os hectares dela De plantação De plantação Que já diminui Pessoal Às vezes Se a juve Se os filhos Dos agricultores Começar A debandar Aquele cidade É Já era Vai faltar boia É que o tempo mais Ninguém vai querer Plantar não Pessoal Vai ter que começar Não tem como Plantar arroz Feijão Milho Batata Por celular Não existe Não tem isso Não existe Esse trabalho Para assal Vai começar A faltar Mão de obra Ó É longa Olha Proibido Ultrapassar Aqui Não ultrapasse Viu pessoal Proibido Ultrapassar Ainda Aqui deve ter Alguma escola Eu acho Aqui tem um negócio De saída de caminhão Pelo jeito Dá para ver Ali Ó Osório BR-101 Osório vai reto BR-101 Pega aqui Pega ali à direita Sim Ó Tem até um negócio Para bicicleta Tem Mas lá Adiante dizia Que era Era Rodovia Dividida Com carros E ciclistas É Sim Tava uma placa Escrito isso É que o pessoal Usa bastante Assim também Bicicleta Né pessoal Para se locomover Pois é né Sil E aqui Tu tem que ter Alguma coisinha Né Sil Carroça Bicicleta Com certeza É onde está A saúde Também Fazer exercício Sim Ó Tem uns terreninhos Encercadinhos Ali Com as Os pegamoteirinhos Laranjeiras Já tudo Pega Tudo Não É tudo Cercadinho Com Aquela Lote Um Ó Dois Três Ó Quatro Aqui Legal Tem até Uma mata Nativa Ali Eu acho Que não deve Secar O terreno Aqui Olha lá As galinhas Rod Que bonitas Pessoal Aquelas galinhonas Rod Grandonas Amarelonas No meio Do pátio Verde Assim Muito bonito De ver Será Que são as galinhas Da loira Pode saber Se a galinha É Se a loira Começou a criar Galinha Agora É Vai saber Ah Está ali A placa Rota De bicicletas Sim Hoje Não tem Que Só que Não tem Está vindo Uma ali É É Domingo Hoje É domingo Hoje É bem Querendo empinar Fazer coisinha Já Já E aí Que vala Que vala Para a direita Vai Isso Tem Até areia Ali Aqui Uma praia A privilégia Aquela casinha Ali Na beira Daquela Lagoa Aqui Tudo Da fundo Para a lagoa Pode ver Que onde Da fundo Para a lagoa Não tem Uma Para vender Aí Morar No meio Do mato Com a Valo No quintal Ou Tu Preferia Morar Numa Casa Com o fundo Da lagoa E agora Acho que O fundo Da lagoa Acho que O fundo Da lagoa Não sei Eu estou Conhecendo Essa estrada Aqui Eu não Eu nunca Estive por aqui Não A gente Já passou Por aqui Já Agora Reconhecer Aquele Campinho Ali Que a gente Veio Aquela Vez Por Osório Para cá Que a gente Foi lá Na Aquela Jovem Que vendia Folhares Ah é Era ali Aham Era por ali Ah eu não sei Eu esqueci O nome dela Do Do esposo Dela Agora Até a gente Vem para cá Uma vez Perdeu Vamos lá Para o outro Lado Foi a Gabriela Não é Gabi Graziella Graziella Eu estava Junto E agora Parece que estava Não me lembro Ixi Outro Foi o pneu Ali Abouço O barco Olha lá O morro E a nevina Legal né Bem legal Ali pessoal Aqui a gente vai sair Lá no estado do mar Lá Lá no estado do mar Que sempre está escondido Senhor Também sei Que nada acontece Sem a sua vontade Sem a sua vontade Mas preciso aprender a confiar em ti Mas preciso aprender a descansar em ti Tu és meu Senhor Todas as coisas Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Olha pessoal Dá até sono Pessoal E se vai A marca do ciclista Tem que dividir A pista com eles E deu Lista vermelha Vermelha e branca Para ciclista Vixe que importa Tem que parar ainda Para tirar o lugar Utilize as luzes Da campainha E do revisor Fala assim Os ciclistas Eu acho né Olha Temos uma antena Temos um apressado Que não responde Estou devagar Tem uma Uma câmera ali Olha pessoal Aqui já tem Residencial verde Um condomínio Fechado aí E já estamos em Osório Aqui o Silvio Queixo é Osório Aqui já é Osório Olha A rota de bicicleta Termina Daí aqui termina Agora os Dá para pegar Acho que é a direita Aqui Essa aqui É aquela avenida De Osório Eu acho É Eu não estou bem Bem certo Sei que lá Essa é a do mar Lá A esquerda Tá E aqui Nós temos um Mínio por cento De Osório Isso É assim Essa aqui É a avenida Que eu estou pensando Que eu passar Pelo negócio Lá Dos Dos avião Lá No aeroporto Transplanador Aqui Aqui Até estava O circo Mariote Que ela Estava aqui Não era Não é o caminhão Aquele Não Não é Não é Aquele tem todo O brilho Tem aqueles desenhos Olha aquela Prancinha Lá Ó Aham Legal Nenor Tem bastante Olha a quadra De futebol Enorme Tem de tudo Mais um pouco Tem brinquedo Tem aparelho Para exercício Tem até Uma ponte Um caminho Um caminho Deito Segue o caminho Da apostar Corrida Tipo Um caminho Uau Rede forte É Tem uma rede forte No mercado Meu Deus O caminho Tá Tá Pra cá Uma quadra De basquete Uma Cursa A gente não conhece Muito bem Pessoal Pra cá Pois é Pelo menos Dindo desse Lá Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto